E aqui tá os ingredientes. Eu vou usar 600 gramas de patinho moído, vou tá usando uma batata, uma cenoura, uma cebola, uma banda de pimentão, um tomate, três dentes de arroz, uma pimentinha de cheiro e essa quantidade de cheiro verde, tá bom? Vamos lá pro preparo. 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 Vou colocar aqui agora. Isso. Agora vou colocar uma colherzinha de chá de pimenta do reino, essa quantidade. Vou colocar uma colher de chá de colorau. E, gente, no lugar do sal, eu uso tempero completo, tá bom? Vou colocar também uma colher de chá. Essa quantidade. Essa quantidade. Pessoal, eu também gosto de colocar um pouquinho de alho batido. O alho que eu bati, eu peguei um pouquinho dele e vou colocar na carne, porque eu acho que sempre fica um sabor muito gostoso na carne. E agora eu vou mexer bem, tá bom? E agora eu vou mexer bem, tá bom? Pessoal, já mexi a carne. Misturei bastante os temperos. Agora vamos colocar pro fogo. A panela já está quente. Agora eu vou colocar uma colher de óleo. Aquele alho que eu bati, agora eu vou jogar dentro da panela pra dar uma leve refogada nele. Dá uma douradinha. Aí eu acrescento os demais ingredientes. Vamos dourar bem ele. Gente, o óleo já está começando a ficar dourado. Agora eu vou acrescentar os outros ingredientes, tá bom? Cebola, pimentão, pimentinha de cheiro e tomate. Pode colocar tudo junto, tá bom? Vou refogar bem. Pra eu poder colocar a carne. Já está bem refogado. Agora eu vou acrescentar a carne. Opa! Vocês vão mexer bem, tá bom? Depois de misturar tudo, eu gosto de colocar um pouquinho de cheiro verde logo. No começo. Vai dar um gostinho bem especial. Agora eu vou mexer. E agora eu vou deixar refogar bem a carne. Quando começar a sair bastante água, aí eu volto aqui com vocês, tá bom? Já está começando a sair bastante água. Então eu vou colocar logo a cenoura. Pessoal, está saindo bastante água da carne, como vocês estão vendo. Agora eu vou tampar a panela pra poder cozinhar junto com a cenoura, tá bom? Essa água é da própria carne. E aí agora eu vou tampar, deixar no fogo alto pra cozinhar junto com a cenoura. Quando a água estiver bem baixinha, quase fritando, aí eu volto. Já se passou cinco minutos. Agora eu vou abrir a panela pra ver se já secou. Olha, gente, tá vendo? Já tá começando a dar uma fritadinha. Já deu pra dar uma cozinhada na cenoura, né? E agora eu vou acrescentar a batata. Gente, vocês experimentam se tá bom de sal, tá bom? Eu sempre coloco... Eu coloco sempre essa quantidade de sal. Então eu já sei que vai ficar certo. Agora vocês vão acrescentar a batata. Vou mexer bem. E agora eu vou acrescentar um copo de água pra poder cozinhar a batata, tá bom? Depois de mexer bem. Vou colocar um copo de água. Essa quantidade, viu, gente? Eu vou colocar aqui pra poder cozinhar a batata. E mais um pouco a cenoura também. Pronto. Olha, gente, agora eu vou mexer bem. Vai cozinhar bem a batatinha. E deixar a cenoura bem molinha. Pronto. Vou deixar no fogo médio. Tampar a panela. Contar os minutos. Quando eu voltar aqui eu falo, tá bom? Já se passou 10 minutos. Agora eu vou abrir a panela. Ih, tá desfocou um pouco. Deixa eu limpar aqui, gente. Ah, tá bom. Eu contei, deu 10 minutos no relógio, tá bom? Agora eu vou ver se a batata já amoleceu. Tá bem cozidinho. Hum, cheirinho bom, viu, gente? Agora eu vou ver se a batata tá mole. Vou pegar um gato. Olha, gente. Como tá bem molinha, olha, chega... Abarrar a cenoura. Bem molinha também. Chega a partir no meio a batata, onde tão molezinha que tá, tá vendo? Agora eu vou acrescentar o cheiro verde pra finalizar. Tá bom? Espalhar bem. Vou colocar no prato pra vocês verem, tá bom? Vou desligar o fogo. Já já eu volto. E essa foi a receita da carne moída com cenoura. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like pra me ajudar no meu canal, tá bom? Se inscrevam, ativem o sininho. E até a próxima receita. Beijo! Tchau, tchau.